Isso, porque se o casal está junto, já partilha a mesma casa, partilha o mesmo ambiente, já dorme junto, já não tem restrição, é uma das coisas... Já não vale a pena pensar na questão da contaminação, essa já está resolvida. Não, não, o que era contaminar, ia contaminar. Então a sexualidade eu acho que é uma das coisas que a gente pode continuar fazendo, desde que vocês estejam restritos ou dentro da mesma casa, quem não tem um parceiro fixo hoje vai ter que ficar lá sozinho. Essa para mim dá-me nervos. Uma pessoa está confinada em casa, vá que lhe apeteça alguma, não pode. Não pode, não pode. Agora não pode mesmo. Quem está confinado sozinho vai ter que ficar sozinho, mas sabe que a indústria dos brinquedos eróticos cresceu imenso. Eu sei, deve ter crescido, mas eu... Não, deve ter crescido exponencialmente. Por lá, você não pode ir para o lado nenhum, mas deve ser possível. Mas ainda se entrega, ainda se entrega. Ah, eles entregam. Ah, eles entregam, entregam. Mas olha, vou-te fazer uma confissão em primeira mão. Isto já é quase noite, portanto posso... Eu, tudo o que seja virtual, eu não me... Se chama-me antigo, seja o que quiser. Mas não é capaz de fazer uma encomenda online de qualquer coisa? Não é isso. Posso fazer a encomenda, mas depois usá-la a nível sexual. Para quê? Opa, o Fátima. Mas vá fazer um bolo e comer... O bolo também dá prazer. O bolo também dá prazer, sou prazer de se terem. Corpo a corpo é muito mais divertido. Com certeza. Mas olha, agora, por um tempo, não vai ser cor para o corpo. Pois isso. Quem está sozinho vai ficar sozinho. Assim como eu não sei o que é que se faz, uma indicação, por exemplo, a Laura dá sempre que vem aqui ao nosso programa, é importante os casais namorarem, namorarem, namorarem. Bom, eu não sei se a malta está provavelmente com o espírito de namorar, não é? Eu acho assim, o espírito de namorar pode vir. Uma boa relação sexual cura muitas brigas, ou é? Isso é, isso é, isso é. E aí é que tem que tomar cuidado. Caruso, eu também não estou aqui sozinha e também não ouço. Se não dá, saia daqui cheio de nervos. Não fica, eu também estou sozinha e também estou ouvindo, não, estou nervosa. Mas olha, há muitas maneiras de aproveitar a sexualidade sozinho e pode ser fantástico. Isso dá muito trabalho. Pode ser o seu desafio do confinamento, descobrir a sua sexualidade sozinha. Por isso é que estás a ver, coitada, tu levaste comigo aqui logo no princípio. É que vocês todos que estão aqui no estúdio, em presença, tu e ela, foram a minha coisa mais próxima de uma relação sexual, que eu tive nos últimos tempos. Peço-vos desculpa, percebes? A equipa me perdoa, verdade, malta? É pá, por isso. A nossa micro-equipa, que temos duas pessoas, três. Então, vamos lá ver, eu percebo isto que a Lara está a dizer. É que, no meio de todos estes desafios, nós não podemos... Pois não. Há uma coisa que temos que manter aqui também focados, é procurar que as coisas não percam um brilho nem razão, senão às tantas isto é complicado. Você faz as olhas para a pessoa do lado e ela é uma estranha. E aí é que volta. Aí é que volta. Dar o beijinho, ficar de mão dada, abraçar, tentar fazer disso uma rotina. E aí é que volta.